Você sabia que o Tribunal de Contas é quem fiscaliza as contas das prefeituras e do governo do Estado? Mas sua função vai muito além. O TCE está cada vez mais focado na orientação. Em apenas 10 ações preventivas, por exemplo, evitou o desperdício de R$ 364 milhões dos cofres públicos. Acesse nossas redes sociais e conheça o trabalho do TCE-SC, o parceiro do bom gestor público. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho